Obrigado. 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 Estão vendo minha tela? Sim. Então vamos começar. Cadê meu? Olha só, primeira questão. Então, indica os elementos da circunferência a seguir. Eu tenho o ponto C, A, O, D, E e B. Vamos lá. AC. Se eu olhar de A a C, gente, AC é o quê? Uma corda. Tranquilo. E, O. Do ponto E ao ponto O. É o quê, meninas? Um raio. Tranquilo. BC. De B até C. A corda que passa no centro da circunferência. Como que é chamado? Diâmetro. Arco DE. Então, já é um arco. E o ponto O é o centro da circunferência. Alguma dúvida nessa questão, Nono? Não. Não. Número 2. Na embalagem a seguir foram colocados alguns biscoitos. A vista superior desses biscoitos indica que cada um tem a forma aproximada de raio de 2,5. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se o raio é 2,5, qual que é o valor do diâmetro, Nono Ano? Qual que é o valor do diâmetro? Nono? 5. 5. Então, ó. Se o diâmetro é 5, 5 vezes 4, o comprimento vai ser quanto? Tranquilo? E a largura? Vai ter quantos centímetros, meninos? 5. 5. Mas considerando os espaços entre os biscoitos, podemos afirmar que o comprimento da água da embalagem mede aproximadamente 25 centímetros. Tranquilo, meninos? Tranquilo. Posso apagar? Pedro e Larissa estão brincando com software que faz desenhos geométricos. Após desenhar uma circunferência e uma reta, Pedro pediu para Larissa adivinhar a posição da reta em relação à circunferência que desenhou. Para ajudar Larissa, Pedro deu a seguinte dica. A distância entre o centro da circunferência e a reta é menor do que o raio dessa circunferência. Aí vocês poderiam ter feito isso aqui, ó. Você tem uma circunferência. Aqui é o centro da circunferência. Eu tenho o raio dessa circunferência. Se a distância é menor, essa reta passa em dois pontos da circunferência. Quando isso acontece, ela é uma reta o quê? Secante. Tranquilo, meninos? Alguma dúvida? Nono? Tranquilo. Número 4. Senhor Murilo. Estou aqui. Tudo bem com o senhor? Sim, sim. O rapaz mais ansioso que eu conheço. Lê aí para mim, Murilo. Utilize a relação entre cordas vistas em relações métricas na circunferência para determinar o valor de x na figura a seguir. O que eu ia fazer? Se eu colocasse aqui um ponto P, A, B, C, D, eu ia fazer a relação. Para mim fazer a relação, gente, a gente tem que saber o seguinte. Nessa corda aqui, ó, de A a C, eu vou multiplicar os dois resultados. 6x vezes 2x é igual 4x que multiplica 2x mais 4. 6x vezes 2x 12x ao quadrado. Atenção aqui, meninos. 4x vezes 2x 8x ao quadrado. 4x vezes 4 16x Deixa eu só tirar esse B aqui que está parecendo mais um 3. Vamos igualar a zero para achar uma equação de segundo grau. 12x ao quadrado menos 8x ao quadrado mais 16x igual a zero. Meus queridos, para resolver isso aqui, ó. 12x ao quadrado menos 8x ao quadrado 4x ao quadrado mais 16x igual a zero. Essa equação de segundo grau é uma equação completa ou incompleta? Incompleta. Incompleta. Por quê? Porque só tem o termo A e o B. Quando isso acontece, eu posso fatorar, colocar o termo em comum. Qual que é o termo em comum nessa equação? A letra em comum é x. A gente tem que pensar. O 16 divide por 4? Divide, meninos. Então, 4x. 4x ao quadrado dividido por 4x. Se eu fazer aqui separado, ó. 4x ao quadrado dividido por 4x. 4 dividido por 4? 1. x ao quadrado dividido por x? x. Mais... Aqui é menos. Desculpa que passou para o outro lado. É menos aqui, ó. Perdão, meninos. Perdão, meninos. Menos. 16x dividido por 4x. 16 dividido por 4? 4. x por x? 1. Não precisa colocar. Igual a zero. Daqui eu vou ter dois valores para x. 4x igual a zero. Que eu vou tirar que x é igual a zero. E x menos 4 é igual a zero. Se está menos 4, vou passar para o outro lado mais 4. Então, x igual a mais 4. Então, qual que é o valor de x? Mais 4. Professor, e o zero? Como a gente está falando de medida, de segmentos, não pode ser zero. Então, vai ser quanto? 4. Alguma dúvida, Nono? Nono? Não. Considere as retas e os pontos e a circunferência no plano que eu desenho a seguir. E assinar as alternativas corretas. A reta R é secante à circunferência? Reta R. Toca a circunferência em dois pontos? Sim. Então, ela é secante. A reta S é externa à circunferência? Reta S está fora da circunferência. É externa. Desculpa. A reta T é tangente à circunferência? Reta T toca a circunferência em apenas um ponto. Então, ela é tangente. O centro da circunferência pertence ao segundo quadrante? O centro da circunferência aqui, ó. O centro da circunferência aqui, ó. Tá no segundo quadrante, ó. Primeiro, segundo quadrante. Sim. A distância entre o centro da circunferência e o ponto A é maior que a medida do raio? O centro da circunferência e o ponto A, a distância é maior? Sim. A distância daqui, ó, do centro até a borda da circunferência é menor. Então, o raio é menor. A distância entre o centro da circunferência e o ponto D é menor que a medida do raio? Olha só. Como o ponto D está dentro da circunferência, a distância dele até o centro é menor que a do raio. Os pontos B, C e E pertencem à circunferência? B, C e E está dentro da circunferência, passa na borda da circunferência. Então, pertence. A distância do centro da circunferência até a reta R é igual à medida do raio? Do centro até a reta R. Cadê a reta R? Até aqui, ó, é igual ao raio? Não, gente, não é. É menor do que o raio. Tá? Onde que vocês não iam marcar é H? Tranquilo? Meninos? Tranquilo. Considere a função a seguir. Essa questão fala sobre as raízes da função e eu vou até ler lá o restante. As coordenadas dos vertes, o gráfico da função intersecta o eixo Y no ponto 1. Aqui, ó, o gráfico da função intersecta o eixo Y no ponto 0 e 1. O valor de Y é 1. Olhando lá, eu expliquei para vocês que o ponto que a parábola toca em Y é no coeficiente C. Então, esse aqui já é verdadeiro. A parábola correspondente a essa função tem como cavidade voltada para cima. 3X ao quadrado. Positivo. Então, a parábola vai ter como cavidade para cima. Verdadeiro. O gráfico da função intersecta o eixo X em um único ponto. Para saber, a gente tem que fazer o delta. Vamos fazer o delta dessa função, meninos. Aqui, ó. O valor do coeficiente A é 3, do B é 2 e do C é 1. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser B, 2 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 1. O delta vai ser igual a quanto? 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. Delta é igual a menos 8. Se ele é menos 8, ele não toca o eixo X. Ele fica para cima ou para baixo. Então, essa alternativa aqui, ó. É falsa. Certo? Tranquilo, meninos? 9. 9. 9. 9. Tranquilo. Essa função não apresenta raízes reais. Verdadeiro. Por quê? Porque o delta deu negativo. As coordenadas do vértice. Para mim calcular o vértice. X do vértice e o Y do vértice. Eu tinha dado uma dica para vocês. Ó. X do vértice. Opa. X do vértice. É o valor de menos B sobre 2A. Menos B. O valor de B. Menos 2 sobre 2 vezes o A, que é 3. Menos 2 sobre 6. Vamos simplificar. Vai dar menos 1 terço. O Y do vértice. O Y do vértice. Menos delta sobre 4A. Menos menos 8 sobre 4 vezes 3. Vai dar 8 sobre 12. Simplificando por 4. Vai dar 2 terços. Então, menos 1 e 2 terços. Vamos lá analisar. Menos 1 terço e 12 terços. Então, é falso. Tranquilo, meninos? Alguma dúvida nessa questão? Nono? Sete. A distância percorrida em metros por um corpo em queda livre é dada em função do tempo T em segundos. Onde? S, que é a distância, é igual à gravidade vezes T ao quadrado sobre 2. T é o tempo. Sendo G a aceleração da gravidade que vai aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Considere que um paraquedista está em queda livre do momento em que salta de um avião até o momento em que ele abre seu paraquedas. Se ele percorreu 3.062,5 metros do momento em que ele salta do avião até abrir o paraquedas, quanto tempo ele permaneceu em queda livre? Vamos lá. Cadê a fórmula? Vou pegar só a fórmula. A fórmula. Ó, o S é o valor em metros, que é a distância que ele percorreu, que é 3.062,5 metros. Estou procurando o tempo, e a gravidade eu sei que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Só fazer a substituição, S é igual a G vezes T ao quadrado, dividido por 2. S, que é 3.062,5, é igual a G, 9,8 T ao quadrado, sobre 2. Vou multiplicar cruzado, 9,8 T ao quadrado é igual. Meninos, quanto que é 3.065, 3.062,5 vezes 2? 4.062,635. Quantos, meninos? que está multiplicando, eu vou passar dividindo. 6.125 dividido por 9,8. Quanto que dá, Mariana? 625. 625. O contrário de potenciação é radiciação. Qual que é a raiz quadrada de 625, meninos? 25. Tranquilo? Tranquilo. 25 segundos, letra C. Esse aqui não estava nem de conta. O professor de matemática pediu para cada aluno construir um plano cartesiano gráfico de função quadrática, que atendesse as seguintes condições. Se é uma função quadrática, o Jefferson aqui, já viajou. Porque a reta não representa uma função quadrática. Então, quem está no jogo ainda? O Juliano, a Gabriela e a Érica. Uma das raízes é igual a menos 3. Ou seja, um dos pontos que ele toca em x é menos 3. Se um dos pontos que ele toca em x é menos 3, os 3 com a boquinha aqui, ainda está no jogo. E o gráfico da função intersecta o y no ponto 0 e menos 2. ou seja, a parábola toca em y no ponto menos 2. Quem que a parábola toca em y no ponto menos 2? Ó, Juliano e a Érica. Então, de acordo com as instruções do professor, quem construiu o seu gráfico corretamente? Juliano e Érica, letra C. Alguma dúvida, meninos? Meninos? Não. Pode continuar? Pode. A figura a seguir mostra o gráfico da função menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Assinado V para as informações verdadeiras e F para as falsas. A reta paralela ao eixo y passa pelo ponto 1 e 4 é o eixo de simetria da parábola ponto 1 e 4. Vamos fazer uma reta paralela aqui, deixa eu mudar de cor. aqui. Esse é o eixo de simetria, divide a parábola em duas partes iguais. Tranquilo, meninos? Meninos? O ponto 3 e 2 pertence ao gráfico? 3 e 2. Aqui. Pertence? Não. Falso. A parábola intersecta o eixo y no ponto 0 e 3. Opa, aqui, ó. Verdadeiro. Os zeros da função são menos 1 e 3. O zero das funções, gente, são as raízes da função. Então, aqui, ó. Menos 1 e 3. o gráfico dessa função intersecta o eixo x nos pontos. Menos 1 e 0, 1 e 0. Falso. Por que que é o falso? Porque aqui, ó, ele toca no ponto 3 também. Essa parábola tem ponto mínimo? Não. Se a bundinha está voltada para cima, é ponto o quê? Máximo. O ponto 1 e 4 é o vértice da parábola? 1 e 4. O vértice da parábola é o ponto maior da parábola ou menor? Sim. O gráfico dessa função é uma parábola com continuidade voltada para baixo? Verdadeiro. Já está aqui, ó. Alguma dúvida, meninos? Meninos? Não. Para completar, complete as lacunas de acordo com o que você aprendeu sobre função quadrática. Em uma função quadrática, y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Com a diferente de zero, dizemos que c é o termo independente? Sim. O gráfico de uma função quadrática é uma curva chamada parábola. Denominando os vértices da parábola, o ponto em que seu eixo de simetria e o gráfico se cruzam. O valor do coeficiente a indica se a concavidade da parábola está voltada para cima ou para baixo. Em uma raiz, tem uma função do tipo y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Com a diferente de zero, denominando zero ou raiz da função o número real x em que y é igual a zero. tranquilo, meninos. Alguma dúvida? Nono? Nono ano? Meninos, peguem a apostila 4 em nome do Senhor. meninos, Amém. 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 Chegaram? Nono? Pegaram a pochila 4? Sim. Página 3? Essa parte é a mais legal. Objetivos. Raíssa, lê pra gente, por favor. Obrigado. Obrigado. Ótimo, meninos. Primeira coisa, essa parte de construção de gráfico a gente não vai fazer. A gente não vai trabalhar com construção de gráfico para não perder tempo, porque infelizmente a gente não tem tempo. A gente vai revisar agora, nesse resto de semana, no começo da semana que vem, interpretação de gráfico, média aritmética simples, mediana, moda e amplitude. Vamos revisar aumentos e descontos sucessivos, acréscimos e decréscimos, porque vai cair na próxima prova e é importante. Depois, vamos entrar em regra de 3 novamente. Então, presta atenção aqui, ó. Gráficos e tabelas utilizados na representação de uma pesquisa. Para evitar interpretações equivocadas de gráfico, fique atento a alguns detalhes, como período que se refere à pesquisa, escolha da amostra que participou da pesquisa, ou seja, o grupo de pessoa que participou da pesquisa, utilização adequada de escala, fonte de informação e data, legendas explicitadas corretamente, tipo de gráfico utilizado. Jornal do dia, 11 de 12 de 2018, terça-feira, dezembro de 2018. 90% dos brasileiros preferem o feijão gostinho bom. Outras marcas, 10%. Gostinho bom, 90%. O gráfico mostra o resultado de uma forma realizada, de uma pesquisa realizada em março de 2018, com 500 moradores de certas cidades do país. Pontinho, você percebeu algum problema na forma como as informações foram apresentadas na propaganda? Justifique sua resposta. O que vocês percebeu? O que que tem errado aí? O que que tem errado? Tem uma coisa erradíssima aí, que a gente vai só comentar. Nono... Nono... Nono, o que que tá errado? De cara aí, ó, a notícia, a manchete. O que que é? O que que tá errado? Nono... Nono, a minha do professor Vitinho, por favor, participem da aula. O que que tá errado nessa notícia? 9º Lavinia 9º Mariana? Ai, não sei não, é esse mês aqui? O mês, vamos lá. Também, também. Olha só, o jornal saiu dia 11 de dezembro. A pesquisa foi realizada em março. Então, há um... Uma distância, um período grande entre o dia da notícia e quando a pesquisa foi realizada. Mas tem outra coisa errada. Lavinia, Thaísa, Thaísa, Murilo, Matheus... Olha só, quantas pessoas que foram entrevistadas? Quinhentas? Eu posso falar que essas 500 pessoas representam 90% dos brasileiros? Não. Não, gente. Totalmente errado. Isso acontece muito, viu? Ainda mais em campanha eleitoral agora. Entrevista um pouquinho de pessoas aqui e fala que 90% da população de Tubiara quer eleger candidato X. Sendo que entrevistou nem 10% da população de Tubiara. Então, isso é errado. É uma pesquisa errada. Tranquilo, meninos? Ficou claro? Além da data que a Mariana falou, o tipo que falou, a manchete da pesquisa. Ficou claro? Meninos? Ficou. Pode continuar? Pode. Tipos de gráficos. Eu quero que vocês façam para mim. Vão fazendo e mandando para mim lá no Whats. A página 4, 5 e 6, até gráfico de linhas. Por favor. Responda a página 4, 5 e 6. Lembrando... Alguém me lembra porque eu esqueci. Por favor. O que é média? Como que eu faço o cálculo de média? Soma todos os valores e o que mais? Divide o resultado pela quantidade de valores. Isso mesmo. Estou esperando, meninos. Página 4, 5 e 6. E aí O que é mais? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto